Fala rapaziada, beleza? Análise do segundo episódio de Dragon Ball Diamond Quem aí também tá curtindo Dragon Ball Diamond que nem eu, porque meu amigo, tá muito bom véi, sinceramente Acho que desde Dragon Ball GT, esse é o Dragon Ball que eu tô mais gostando E foram só dois episódios até agora, viu? Mas bora pra análise O episódio começa com um negócio estranho do Shailong falando que vai realizar só um desejo pro doido lá e vai vazar Sendo que normalmente ele realiza três desejos, né? E lá na legenda ele ainda diz assim, não, três desejos é só pra clientes fiéis Ficou bastante estranho, né? Se não foi um furo de roteiro total, uma loucura É provável que tenha alguma relação ali com o Neva, possivelmente, né? Já que ele quem trouxe as Esferas do Dragão, ele quem restaurou as Esferas do Dragão Com o poder que ele parece ter ali sobre as Esferas do Dragão Ele pode muito bem ter feito de alguma maneira que o Shailong só realizasse um desejo e não os três, né? E por que que ele faria isso? Eu tenho a impressão que ele vai ser um dos vilões Por conta que além do poder, né? De ser bastante poderoso Ele foi o único na Mikuzei que ficou no Makai E é dito que as Esferas do Dragão do mundo Makai é feita com energia negativa Que pode até, se quiser, fazer um desejo de passar o Serol em alguém, né? Então se esse bicho fez aquelas Esferas do Dragão com energia negativa, que foi ele quem criou Então eu imagino que ele não seja peça muito boa, não, né? Mas até o momento isso é uma teoria Agora, se você tem outra ideia aí sobre por que o Shailong fez isso no começo do episódio aí, essa doidice, deixa aí nos comentários Depois a gente vê que a negada não consegue mais voar Que, na verdade, com o passar do episódio a gente percebe que não é bem isso, né? É que eles não conseguem voar, só que eles têm que meio que se acostumar Aí mostra de novo o pessoal lá, eles discutindo por que o Shailong não tinha feito os outros desejos O Goma lá, puto E ele ainda pergunta pro Neva se ele, pra ele trazer a Esfera do Dragão de novo e restaurar ela de novo Só que aí o Neva disse que não pode Aí a gente não sabe se é realmente porque ele não pode Ou se é porque não dá mesmo por ele fazer isso Eu acredito, eu preferiria que fosse porque não dá, né? Porque, meu amigo, o cara ficar trazendo Esfera, fazendo desejo, trazendo Esfera, fazendo desejo Infinitamente e sem graça demais, né? Tem que ter algum limite isso aí Mas fica no ar, né? A gente não sabe se é só migué do bicho Daí eles resolvem levar o Dendê, que virou bebê, né? Resolvem levar ele pra poder o pessoal da Terra não conseguir usar as Esferas do Dragão de novo Porque ser um Dendê lá, as Esferas do Dragão não servem de nada Aí eles levam, só que é praticamente um tiro no pé, né? Porque levar o Dendê faz com que o pessoal dos guerreiros dele lá tenham que salvar ele Os caras não vão deixar o Dendê lá Aí fica mais uma dúvida se o Neva também que pode ter arquitetado essa questão de levar o Dendê Sabendo que os guerreiros E iam atrás dele, né? E o Goma lesado vai e leva A gente vê também que Goten e Tranks, mesmo bebê, ainda conseguem pensar Então fica claro ali que não é uma questão de consciência, né? Os caras, tipo, não viraram de fato crianças Foi só realmente o corpo deles que mudaram, que mudou Eles mesmo, mentalmente, eles ainda têm a mesma idade, digamos assim, né? E se eles ainda estão lá discutindo como criança Inclusive muitas cenas engraçadas nessa parte aí Então o Kaioshin percebe a presença estranha lá no templo Chegando lá, o Dendê não estava mais lá, os cabos já tinham vazado Aí os caras descobrem, né? Que sequestraram o Dendê E eles já ficam, começam a conversa de vazar pra lá Pra tentar resgatar o Dendê Só que o Kaioshin fala que isso não é bem assim Não dá pra entrar no mundo Makai De qualquer maneira, de qualquer forma Meio que eles ficam sem possibilidade de Koma chegar lá Só que o Kaioshin diz que existe uma nave Só que essa nave tá véia e acabada Então, teoricamente, não teria como chegar lá Só que eles não pensaram que existe a pessoa mais inteligente do mundo de Dragon Ball Que é a Bulma E chega lá e em 5 minutos Percebe como a máquina funciona e diz que em 10 dias vai tá pronta Pra fazer viagens dimensionais É imoralidade Nesse mesmo episódio, o Kaioshin fala que nem todos que tem orelha pontuda são necessariamente demônios Que o primeiro episódio tinha deixado isso a entender, né? Mas ele diz que mesmo assim a maioria são Mas nem todos que tem orelha pontuda necessariamente é um demônio Então, fica aí no ar Aí ele fala que antigamente no mundo Makai era mais comum o pessoal transitar entre os universos, né? Entre o mundo Makai e o mundo exterior que eles chamam Só que chegou um momento que isso foi interrompido Não sabemos exatamente o porquê E depois disso, pra sair ou entrar lá é só com autorização De quem também não se sabe muito bem ainda Aí a gente vê uma cena assim muito engraçada Da Bulma fazendo o Kibito de entregador do motoboy Porque o bicho tem o teletransporta Aí ela fica dando ordem pra ele Pra ele ir buscar as coisas e deixar aquilo E o Kibito é puto, né? Porque ele só aceita a ordem praticamente do Kaioshin Aí a gente vê uma das cenas mais legais assim Que é a explicação do porquê Goku foi atrás do bastão mágico Ele tentando treinar, tentando lutar Só que ele não consegue acertar um pilar que tá parado Por conta do tamanho do corpo dele, né? Aí ele pensa que pra ajudar ele nisso Ele poderia usar o bastão mágico Que além de já aumentar o alcance dele Ainda tem a questão de que ele estica Então o alcance dele fica até onde ele quiser praticamente Aí ele vai lá, vai lá no templo do carinho, do gatinho Foi muito massa ali, faz tempo que o carinho não aparece Aí depois ele fala que provavelmente o bastão tinha ficado com o Kami Ele vai lá no Mesh Kami E consegue o bastão que inclusive tava de varal do Mesh Kami Que eu não entendi muito bem essa referência não Mas tudo bem Por fim o Glorio chega na nave, né? Próximo ali é o fim do episódio E de fato a gente entende que o objetivo dele Pelo menos o que ele fala pro pessoal é Deles derrotarem o Goma E por que isso não se sabe bem ainda, né? Ele disse que ele foi ordenado aí por outro rei de lá Mas pode ser mentira também E disse que quer derrotar o Goma Meio que porque ele é maligno, né? Mas é estranho porque a maioria do povo do Makai é maligno Então essa história ainda tá muito mal contada aí do Glorio E surpresa nenhuma O Goku aceita logo de pronto E bora lá, vamos esbagar essa escada Eu vou aproveitar aqui Tem que salvar o Dendê Já salve o Dendê Medo pé nesse doido E outra coisa interessante que acontece É que o Kaioshin fala que o Goma é muito poderoso Aí eu fiquei naquela, oxe, poderoso Será que ele é forte nas pancadarias? Só que pelo que eu entendi Ele é poderoso no sentido de mago No sentido de tipo Babidi Não poderoso no sentido de combates Aí nos finalmentos vaza, né? Goku, Glorio e o Kaioshin Pra lá e ficou do Vegeta E o restante tá negado E quando a máquina que a Buma tava ajeitando Tivesse ok E nesse finalzinho a gente consegue ver Muita semelhança também com o Dragon Ball GT, né? Que é aquela coisa do Goku ir sozinho primeiro Meio que sozinho ali Só com um pequeno grupo E depois o Vegeta aparecer mais na história, né? Eu tô curtindo demais Dragon Ball Diamond, velho Queria saber de você Deixa aí nos comentários Você tá gostando, você não tá gostando Eu já conversei com um amigo pessoal meu Que disse que não tava gostando Tava achando muito infantil, né? Pra mim, meu amigo Tá muito, muito bom mesmo Cem mil vezes melhor do que Dragon Ball Super Sem comparação Mas é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!